Muito obrigado para você que está junto com a gente aqui na Coluna Drone, pessoal, mais uma vez muito obrigado pela sua presença aqui conosco, é uma honra ter você aqui junto conosco aqui na Coluna Drone, eu também agradeço para você que está chegando agora no nosso canal pela primeira vez, também fica à vontade, por favor se inscreva agora mesmo aqui na Coluna Drone, na Coluna Drone, deixa também um like e claro ative o sininho para você sempre ter mais informações sobre o mundo encantado dos drones, especialmente para você que está começando do zero, a também você que já é intermediário, aqui é um canal bem bacana para você aprender bastante coisas sobre o mundo encantado dos quadrimotores, no vídeo de hoje nós estamos mostrando aqui, mais um vídeo aqui falando sobre esse drone aqui, que é o EACHINE ou EACHINE EX5T, nós já fizemos um unboxing, já fizemos também o overview dele, falando tudo sobre as características dessa máquina aqui, e no vídeo de hoje nós vamos mostrar, como já prometido, o aplicativo dele, tá? nós vamos dar uma passada rapidinha, é bem simples, vocês vão ver, mas é interessante vocês conhecerem algumas funçõezinhas que ele tem, tá certo? eu lembro você que é bem bacana você acompanhar nossos outros vídeos sobre essa máquina aqui, para você ter mais informações em relação aí a qualidade das peças, né? toda a informação que tem aqui a respeito desse dronezinho bem bacana é... se... para quem ainda não assistiu, mas com certeza você vai assistir eu... esse drone aqui foi enviado pela Banggood, a nossa parceira aqui da coluna drone o link desse equipamento está aqui na descrição do vídeo, tá bom? vai lá, clica lá para você ver o preço que é muito bacana para um drone com uma qualidade bem bacana, não é? aonde sai um pouquinho daquela classe de drone de brinquedo, né? tem GPS, voa até um quilômetro, enfim, né? vem duas baterias, enfim, é um drone realmente bem bacaninha que vale a pena você que está conhecendo, tá certo? eu também faço aí um convite para que você também seja inscrito aqui da coluna drone, pessoal, porque sempre quando tem... eles mandam para a gente, né? a Banggood manda para a gente cupons de desconto para você comprar mais barato ainda todos os drones que a gente mostra aqui na coluna eu estou colocando agora, pessoal, sempre na aba de comunidade aqui no YouTube mesmo, tá certo? então, às vezes aparece algum equipamento, um drone ou então, produto para jardinagem, produto para carro eletrônicos, né? celulares, fones de ouvido, enfim uma infinidade de coisas sempre que aparecer essas coisas eu vou colocar na aba da comunidade, tá certo? e aí é bem bacana você estar inscrito, porque sempre que aparecer você vai receber essa informação aí na sua tela do seu celular e você vai economizar, ó, dinheiro, tá certo? para poder mostrar a qualidade da câmera desse equipamento para você mostrar o melhor o aplicativo, né? mostrar o aplicativo do EX5, pessoal eu ia usar aqui o meu celular, tá certo? esse aqui é um Samsung A10, né? é um celular simples pra caramba mas é um celular que eu gosto eu gosto de coisa mais simples assim mesmo, tá? só que tem um porém, pessoal para poder operar com esse drone aqui ou seja, para você ver as imagens geradas aqui pela câmera do drone você precisa que... o seu celular, na verdade ele precisa ter a tecnologia 5G já embarcada nele, tá certo? esse meu celular, o A10, ele não é 5G ele é 4G, tá certo? então na hora que você for... na hora que você for adquirir ele você tem que verificar aí se o seu celular então o celular do filho, da esposa, etc se eles têm já a tecnologia 5G onde é que você pode ver isso? você pode ver no manual de instruções do seu celular ou então uma pesquisa rápida, simples aí na internet você já descobre isso tecnologia 5G eu, por exemplo eu vou usar nesse vídeo aqui eu vou usar o meu iPad, tá certo? porque esse iPad aqui, pessoal é um iPad que eu uso para trabalho, tá certo? e assim, tipo ele é bem assim ele é bacana, né? porque ele tem uma tela bem grande, etc mas ele é um pouco incômodo, né? de usar por causa do tamanho, né? mas para o propósito aqui do vídeo vai servir bastante inclusive por causa disso é que a imagem que vocês estão vendo aqui tem bastante sombra, né? exatamente por esse motivo, né? porque eu preciso mostrar a tela aqui do iPad enquanto eu vou fuçando ele, tá? o iPad, esse iPad aqui ele tem tecnologia 5G, tá certo? então, vai servir aqui para a gente mostrar aqui as características do aplicativo do nosso X5 você vai baixar esse aplicativo aonde? você vai entrar na sua loja quer que seja aí da Samsung, né? desculpa da Android, né? a loja do seu celular ou então aí na Apple Store e aí você consegue fazer o download do aplicativo que eu vou mostrar agora para vocês é esse aqui, ó tá vendo? tem aqui no próprio manualzinho de instruções vem aqui um QR Code aqui como vocês podem ver mas é só você procurar então na sua loja de aplicativos o... 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 eashine, né? ou itine, né? eashine Pro, tá certo? que é o aplicativo que você vai utilizar para você visualizar as imagens aqui do seu drone tá certo? bom, então eu vou ligar aqui o drone aqui para já pular ficar mais rápido aqui eu vou mostrar para vocês o aplicativo bom, então tá aberto aqui pessoal já o aplicativo agora o que você vai fazer você vai entrar aqui no seu no seu sistema no... ligar seu Wi-Fi, tá? e no Wi-Fi deixa eu voltar ele aqui você vai aqui no seus ajustes e você vai procurar o que? você vai procurar a... essa rede aqui, ó Wi-Fi GPS E-X5 e-X5 que é o... que conecta lá o seu E-X5 tá certo? fez aqui a conexão tá? aí você volta aqui para o aplicativo e aí agora sim nós temos imagens tá vendo? ó temos aqui as imagens aqui meus... apostila de estudo etc e tal tá certo pessoal? bom moçada então o que nós temos aqui? começando então pessoal vamos de cima para... daqui da... da esquerda para a direita nós temos aqui o botão de ROM tá? ou seja o botão de retorno aqui nós temos a altitude deixa eu mostrar aqui para vocês nós temos aqui a altitude que o drone está voando a distância em relação ao ROM ponte ou seja o local de que decolou a velocidade tá? essas velocidades estão em milhas e as altitudes estão em pés e a... e a velocidade horizontal do drone tá certo? em milhas por hora também tá? aqui vai mostrar a quantidade aí de... de GPS tá? no caso aqui não vai estar pegando porque nós estamos dentro de casa e aqui as coordenadas é... longitude e latitude tá? ou melhor dizendo latitude em cima longitude embaixo tá certo? aqui são algumas informações pessoal que... que são o que? são informações do giro tá? ele fica transmitindo real time tá vendo? tá vendo? tem pitch yoll né? são informações até que... sinceramente eu não sei até que ponto seria interessante tá? aqui a carga da bateria nós temos graficamente né? e também essa quantidade em volts aqui vamos dizer assim digitalmente tá bem? aqui tem um sinal da bateria tá? essa região aqui do aplicativo mostra no caso o mapa tá certo? o mapa do local sobrevoado como pra quem já tá acostumado a voar com DJI com ou então com FIME etc mesmo esqueminha tá? usando aí o Google Maps certo? aqui nós temos algumas configurações nessa engrenagem nós temos a configuração de quê? nós temos aqui o joystick tá? a primeira parte do joystick nós temos modo 2 ou modo 1 eu coloquei modo 2 melhor uma Again motion mode no take off only decolage apenas quando o sinal do gps estiver bom tá? cliquei em no velocidade l é de low tá? ou seja a sensibilidade do drone vai ser bem baixa e aqui vai ser e aqui é high né? ou seja sensibilidade né? velocidade do drone mais alta de volta ideal para quando você tiver voando em dias um pouco mais um pouco mais de vento tá calibração do acelerômetro clicou em calibração ele vai fazer essa calibração tem que estar com o drone na numa supervisora horizontal e o magnetômetro magnetômetro pessoal é aquele sistema aí de bússola aqui do seu drone nesse caso aqui não vai que é onde você faz a calibração do do seu drone tá certo e é só seguir aqui as instruções que está dizendo tá tem que estar mais ou menos aí um metro de acima do solo e aí você vai tirar ele no sentido anti-horário tá embora o desenho tá mostrando assim mas a seta manda fazer é isso mesmo no sentido anti-horário tá e esse vai girar 360 graus tá não vai dar certo aqui porque nós estamos nós estamos dentro de dentro de casa tá certo o ideal que você faça isso no lugar aberto tá e depois ele vai mandar você fazer no sentido vertical tá certo então você vai posicionar o seu drone assim tá verticalmente e vai fazer também a calibração como tantos e tantos outros dois nós já mostramos aqui na coluna também bem simples assim tá certo pessoal muito bem e aqui nessa parte do joystick tá tudo aqui aqui são os parâmetros né que você tem é altura de full né altura padrão do waypoint porque aqui pessoal você tem que selecionar quando você for fazer o waypoint a gente vai mostrar esses vídeos é você tem que selecionar a altura dele tá certo você tem que selecionar a altura que você quer que ele faça esse waypoint aqui por exemplo tá em 98 pés máximo de 164 pés de altura no máximo tá de 17 a 164 altura máxima aí do de altura aqui da do do waypoint não é o máximo que você pode selecionar velocidade do waypoint que é a velocidade que o drone vai voando o tempo máximo que ele vai ficar em cada um dos pontos radios radios é a radial né a distância da radial que você pode selecionar e altura do máxima do homeward isso aqui ainda não tô muito seguro depois eu mostro para vocês o que significa porque eu procurei e não encontrei no manual eu vou ter que voando mesmo para poder localizar aqui na parte de maps nós temos aqui a você vai selecionar aonde tem o centro do mapa se é na aeronave no centro do mapa então você tem um mapa ele vai colocar o aeronave no meio desse esse mapa a esse aqui maps coordinate só funciona na china né no caso vai mostrar as coordenadas lá da auto calibração dele e o tipo de mapa né tem o standard o satélite híbrido híbrido é aquele que tem o mapa satélite né mas as informações de nomes das ruas e rodovias tá certo indo agora no others nós temos aqui a real time preview em full hd ou hd lembrando que esse real time aqui pessoal pro view ele é a essa visualização aqui ó da tela tá certo você pode selecionar por exemplo seu celular não tiver uma velocidade muito rápida né se não for muito rápido você pode baixar um pouquinho aqui tá bom e câmera inverse é simplesmente isso aqui ó ele vai colocar de cabeça para baixo não sei até que ponto isso é interessante mas ele tem só isso de configurações tá aqui nesse lado esquerdo aqui pessoal clicando aqui ó nós temos um mini digamos assim um mini zoom só que é um zoom digital tá você pode dar um zoom digital aqui nós abrimos essa essa tela aqui tá certo é disponível aqui para você fazer o seu voo caso você queira deixa eu fechar ela aqui para voltar para cá aqui nós temos esses aqui pessoal são os quatro modos né que você tem disponível né o voo tradicional voo normal waypoint que eu vou mostrar para vocês não vai abrir porque nós estamos dentro de casa o follow e o orbit a gente vai mostrar também em vídeos subsequentes tá certo aqui você ativa o modo de voo no aplicativo tá só que a gente pessoal esse modo de voo aqui ele só funciona se o seu seu o seu o seu o se você é por exemplo você só consegue controlar ele se o seu rádio controle estiver desligado tá certo então é que se você tentar dar a partir dos motores por exemplo deixa eu colocar mais pra cá se você tentar dar a partir dos motores aqui por exemplo ele não aciona certo beleza bom agora aqui por exemplo ele faz a auto decola o auto retorno e aqui auto decolagem tá então não vou clicar aqui porque ele pode acionar e sair voando e tá com a as elas aqui nós temos a o vr box né você voar como modo vr né vr box só que sinceramente eu não gosto disso aqui né particularmente eu não gosto tem gente que gosta etc e tal tá ah ah para fechar é só clicar em cima aqui nós temos vai abrir a galeria aqui eu tirei algumas fotos aqui pessoal só para poder mostrar mais ou menos ó as imagens das fotos eu gostei bastante eu não imaginava que seria assim tão tão nítidas né só que ela tem ainda esse formato de olho de peixe realmente eu particularmente não curto muito mas tem gente que prefere né que você vê mais coisas tá certo então ó é tem aqui a cômoda tal realmente eu fiquei bem assim bem feliz com a qualidade das fotos das das e das gravações né das imagens a gente vai ter que ver isso posteriormente e você que assistiu o nosso vídeo anterior você sabe porque que eu tô assim a muita expectativa para ver a qualidade de gravação mesmo certo então aqui embora apareça aqui pessoal é o cartão de memória mas se você assistir outro vídeo você vai saber o porquê que tem esse negócio aqui do cartão de memória se funciona de verdade e tal então aqui é foto os vídeos que vão ficar salvos aqui no seu no seu dispositivo e cartão de memória mas você para poder saber como é que funciona isso aqui você tem que estar assistindo lá olha a outra parte lá do nosso vídeo tá na primeira parte desse overview completo aqui do yashin e x5 ó aqui clicando aqui nós temos uma troca de câmera tá vendo ó ele vai usar o que a câmera inferior que na verdade é que na verdade é usado para posição tá certo então você tem a visualização da câmera inferior aqui eu tiro foto você bata você bater aqui e vai tirar foto aqui ele faz a filmagem aqui ele faz o que ele desce o o gimbal tá certo ó aí você pode estar perguntando mas será que esse gimbal é gimbal assim é gimbal de 3 eixo 2 eixo dá uma olhadinha lá no vídeo anterior para você ter essa informação bem detalhada vale a pena você tá conferindo lá tá bom certinho então pessoal moçada basicamente o aplicativo é esse o que mais eu preciso frisar sobre esse aplicativo é o que são os modos de além do voo do teste em voo são os modos de voo aqui o e-point o follow e o orbit nós vamos fazer esses vídeos aqui para vocês para mostrar mais ou menos aí rapidinho para como é que funciona mais ou menos se ele se ele é legalzinho tal e aí a gente vai mostrar aqui para vocês também tá certo pessoal eu vou deixar então eu vou convite para você você não perca aí o próximo vídeo onde nós vamos fazer aí o teste em voo dinâmico tá certo aquele que eu vejo a se ele tem o seu drone ele fica mais paradinho no ar lembrando que esse durante em gps então vamos ver se realmente ele voa bem se ele é estável se ele tem realmente as características de voo por exemplo de um de um navc mini apesar que né ele ser apenas um concorrente ou melhor uma uma cópia bem bem fajutinha mas é uma cópia tá certo e nós vamos mostrar isso tudo aqui para vocês aqui na coluna tá certo então eu deixo aí o meu convite então não deixe para se deixar para se inscrever depois não se inscreva agora mesmo pessoal vamos fomentar nosso hobby tá certo também eu convido você para deixar um like e com certeza deixar também aí uma a clicar nas notificações para vocês tem mais informações sobre esse equipamento aqui que é bem legal tá eu vou deixar mais uma vez aí aqui embaixo na descrição do vídeo nós temos o link desse drone aqui bem bacana tá com os teca com desconto também vou deixar aqui embaixo e claro que vale a pena você tá adquirindo aí para você para um amigo para o seu filho para o seu neto o seu enfim para muita gente você pode aí é um excelente produto aí para você dar de presente para você ou então para quem você gosta certinho então pessoal eu lembro também uma última coisa se você quer comprar um mac mini real né ou então drones da DJI novos usados drone livre também aqui na descrição tem aqui o link da drone livre para você ligar lá fala que você veio da coluna drone que o desconto é bem legal tá certo curte drones gosto do assunto então se inscreva aqui agora mesmo na coluna drone toda semana tem vídeo novo para vocês e a gente se vê claro no próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí